Confiar em Deus é outra história Tá chorando por dentro, mas tá sorrindo por fora Vai entender isso, irmãos? E sabia que tinha irmãos na congregação Que estavam vivendo o verdadeiro ventaval Mas chegava na igreja cantando Checava no culto, adorava Checava no culto e bendizia o Deus de Israel Deus vai usar a sua capacidade Mas como eu não sou uma pessoa influente Eu não sou uma pessoa intelectual Não tem problema, Deus vai usar você como você é Do jeito que você é, com as suas imperfeições Com as suas antipatias É você que Deus vai usar O Deus que multiplicou o azeite daquela viúva O Deus que fez as águas virem É o mesmo e vai acontecer milagre aqui nesse quarto